Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, eu quero sentir Seu grande amor Seu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, eu quero sentir Seu grande amor Seu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o som Outra vez, que mando de amor por ti Jesus, eu quero me apaixonar Outra vez, que mando de amor por ti Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, eu quero sentir Seu grande amor Seu grande amor Abre os meus ouvidos Abre os meus ouvidos Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre o meu coração Seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez Outra vez, eu quero perder o som Outra vez, eu quero perder o som Outra vez, eu mando de amor por ti Jesus, eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Eu quero perder o som Eu quero perder o som Outra vez, 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 eu quero perder o som Jesus, Jesus Quero me apaixonar Quero me desesperar Queimando de amor Queimando de amor por ti Eu quero me apaixonar Quero me desesperar Quero perder o som Camando de amor Sim, Jesus Eu quero me apaixonar Quero me desesperar Quero perder o som Quero me desesperar Quero me desesperar Tomando de amor Sim, Espírito Santo Paixona-nos por Ti, Pai Leva-nos aos dias do primeiro amor Acende de novo a chama da paixão, Deus Tira os nossos olhos, Deus De tudo que é periférico, Deus De tudo que não é central E reajusta Centralize de novo os nossos olhos em Ti, Deus Tu que és o nosso Senhor, o nosso Salvador O Senhor que é fonte de vida Para aquele que tem sede na sua alma O Senhor que é pão Para aquele que tem fome no seu interior O Senhor é o sustento O Senhor é a paz para quem vive atribulado, Deus O Senhor é o socorro bem presente Para aquele que anda angustiado, Deus Então, volte os nossos olhos de novo para o Senhor Volte os nossos olhos, Deus Queima o nosso coração de novo Por aquilo que é eterno Pelos perdidos, pelos Teus sonhos Pelo Teu amor Sim, Espírito Santo Tira os nossos olhos de tudo que não vem de Ti E coloca os nossos olhos de novo Na eternidade No Senhor Que é fonte de vida Que é pão vivo Que é sustento Que é socorro Coloca a paixão de novo Deus Nós que nos acostumamos com a Tua presença Com a Tua glória Com o mover do Teu Espírito, Deus Não nos deixe, Deus Ficar acostumados Com a Tua santa presença, Deus Não deixa, Deus Eu não quero ficar acostumado A vir no culto e levantar as minhas mãos, Deus Sabendo que existem irmãos meus Existem alguns irmãos Em países perseguidos Se escondendo em cavernas, Deus Sem poder que as Suas mãos E grita alto para Ti, Deus Eu quero me apaixonar Traz de novo uma consciência, Deus Da Tua presença, Deus Me desesperar Apaixona-nos, Deus Apaixona-nos, Deus Quero perder o sol Apaixona-nos Espírito Santo Queimando de amor por Ti Coloca uma paixão Acende o fogo Que um dia já queimou Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Sim, desespera nos Deus Eu quero perder o sol Outra vez Queimando de amor por Ti Queima-nos 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 Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Queimando de amor Espírito Santo Espírito Santo Faça isso, Deus No nosso interior, Pai Faça isso no nosso coração Nos livre de De ser só um religioso, Deus Mas nos faça um cristão, Deus Que Anseia Que deseja a Tua presença, Deus Que queima de amor Por Ti E pelos Teus sonhos Que tenha uma paixão Pelos perdidos, Deus Coloca no nosso coração E no nosso interior Um Um desejo De se entregar mais De se sacrificar mais De oferecer mais Coloca dentro do nosso coração Espírito Santo Em nome de Jesus